Esse trabalho nosso começou numa necessidade, era um lixão. Nós sentimos necessidade de construir um jardim. Eu e a Madá, que é a Madalena Pantoja, foi no ano de 2014. Esse aqui é o quarto jardim. Nós já fizemos outro, ela fez um a mais, eu fiz três com ela, e ela fez mais um com o filho. Ela dedicava a vida dela a esse jardim. E, infelizmente, ela nos deixou. A Antion fez quatro meses que ela foi embora, que ela nos deixou. Por conta disso, nós vamos fazer uma inauguração para mostrar, para colocar o nome dela, homenageando ela. Os filhos estão aqui, esses dois rapazes que estão aqui são filhos dela, sempre eles estão aqui. A necessidade era muito grande, porque é um abandono na nossa periferia. E a gente sentiu, bora mostrar, que sem dinheiro a gente faz isso, com muito trabalho. Com muito trabalho, hoje a gente está vendo. É uma farmácia viva. Aqui tem, olha, andiroba, mangostão, pé de cuia. Tem muitas frutas, tem banana, ali tem pupunha, abil, biribá, ela ainda chegou a provar o biribá daí. Quer dizer, no meio, uma farmácia viva. A Madá era uma comunitária, sempre acompanhava a gente, lá no Centro Comunitário Bom Jesus. E depois, eu convidei ela para a gente fazer esse jardim aqui, porque eu passava para caminhar na Ufra, que é aqui do lado da Ufra, na parede do Centro de Pesquisa Emílio Guilde. Aí eu passava a caminhar, eu virava as vasilhas com larva de dengue. Estava dando muita dengue. E eu vim daquele monte de vasilha, de lixo, cheio d'água com larva de dengue. Eu virava e digo, eu preciso fazer alguma coisa. Como a Madá gostava muito, gostava muito de planta, Madá, vamos embora fazê-la, topou na hora, vamos embora. E assim ela ficava aqui, que ela se perdia nisso aqui. Aqui é difícil ter uma planta, se não foi eu, a maioria foi ela que plantou. Tudo isso aqui. Todas essas plantas aqui, ela conservava, ela plantava, adubava, pintava essas tintas aí, ela que pintou. Eu botava o nome dela, Madá, ela escrevia Madá. Então, foi uma necessidade grande da gente mostrar. Nosso meio ambiente precisa ser embelezado. Nós merecemos ter um bairro digno para a gente morar, com verde, certo? O verde é muito necessário na nossa vida. Sombra, fruta, até o gudão. Nós sempre pedimos o gudão que ela plantou. A comunidade vem aqui, pega folha de algodão para fazer remédio para asma. É muita gente que vem aqui pegar, certo? E a gente vai tocando devagar, como dá.